Tô aqui Na sua frente meio bagunçado Cheguei com o volume do som topado Lembrei do rolê domingo passado Aí cê lembra bem, nada é impossível Tudo é invisível pra quem só olha pra si Não é bem assim, é coisa de outro nível Eu me acho incrível quando cê olha pra mim E gosta assim, tá pra nascer um maloqueiro Disposto a soltar o dedo só por causa dela Aí eu penso o tempo inteiro E até bate o desespero que sou eu sem ela Eu danço com a nossa fumaça Me abraço, me convenci, vejo segurar minha mão Até o rodar tirou uma foto Se não estivesse de moto não pegava não E hoje nós bota pra fuder Ver o sol nascer, faço o que cê quiser Nós inventa outro rolê Um jeito de viver só com amor e fé E hoje nós bota pra fuder Ver o sol nascer, faço o que cê quiser Nós inventa outro rolê Um jeito de viver só com amor e fé Eu acho até que a fé é o suficiente pra viver Quando junta com amor, fodeu E nada mais é como antes Bem fácil o bastante pra ver Difícil entender Que o sol de hoje não é o mesmo de ontem Eu e meu mundo imaginário Com trinta mil de salário Era nós dois Deixando esses problemas pra depois Era só praia, estúdio Os shows lotado Mó clima de paz Revolve guardado E se tudo der errado Eu vou sorrir, brincar com esse destino Às vezes todo mundo volta a ser menino Aí revive, aprende tudo nessa escola É só lição Tudo é diversão De brincar por nada Senta na calçada Conversar besteira É a mente bagunçada Com várias paradas E nós devolverá De brincar por nada Senta na calçada Conversar besteira É a mente bagunçada Com várias paradas E nós devolverá Dá pra nascer uma louqueira Disposta a soltar o dedo Só por causa dela Aí eu penso o tempo inteiro E até bate o desespero Que sou eu sem ela Eu danço com a nossa fumaça Me abraço no convencível Segura a minha mão Até o radar tirou uma foto Se nós tivesse de moto Se nós tivesse de moto Não pegava não E hoje nós bota pra fuder Vem o sol nascer Faça o que cê quiser Nós inventa outro rolê Um jeito de viver só com amor e fé E hoje nós bota pra fuder Veio o sol nascer Faça o que cê quiser Nós inventa outro rolê Um jeito de viver só com amor e fé Amor e fé E hoje nós bota pra fuder Veio o sol nascer Faça o que cê quiser Nós inventa outro rolê Um jeito de viver só com amor e fé Amor e fé E hoje nós bota pra fuder Veio o sol nascer Faça o que cê quiser Nós inventa outro rolê Um jeito de viver só com amor e fé 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 Tô aqui, na sua frente meio bagunçado Cheguei com o volume do som topado Lembrei do rolê domingo passado Lembrou? Tem hora que eu tenho a maior vontade de pisar na lua, tá ligado? O mundo tá mó em guerra, tá mó deslealdade, tá ligado? Tenho a maior vontade de fazer uma festa na lua, já pensou? Brisa nessa ideia aí Brisa na lua, gravidade zero Tipo um astronauta de bermuda e de chinela Até sentei pra mandar um, pra ver se era real Se é culpa das estrelas que tá no meu mapa astral É que eu dou muito trabalho, que eu sou do rolê Já tô com 28 ainda tentando me entender É que eu sou meio bipolar, não sou de fazer pose Gosto de carro baixo e som espancando no 12 Eu vou fazer tremer a rua e o asfalto da lua Se a terra tá em guerra, que a festa continue Eu vou fazer festa na lua, aqui não vai ter tarde Se eles fazem guerra, a gente faz amor na nave Eu vou fazer tremer a rua e o asfalto da lua Se a terra tá em guerra, que a festa continue Eu vou fazer festa na lua, aqui não vai ter tarde Se eles fazem guerra, a gente faz amor na nave 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 Meu mundo sempre foi lunático Sou problemático Daqueles que apreciam, matam mais do que fantástico Cegar ser mágico Sente esse tempo bom Achou que a NASA que me fez pra escrever o som Vou botar pra tremer As estrelas do céu O show de luz é o brilho da luz E o farol do corcel Até parece papel Quando essa lata treme Não tem lei do silêncio Nem tem visi ligando pros PM Vão ver só no telescópio Vai ser mó decepção Olha a vibe do moleque No meio da constelação Tá fugindo do padrão Coisa de outro planeta Pegando estrela na mão Vendo de perto esses cometas Pisando na lua Gravidade zero Tipo um astronauta De bermuda e de chinela Até sentei pra mandar um Pra ver se era real Se é culpa das estrelas que tá no meu mapa astral É que eu dou muito trabalho Que eu sou do rolê Já tô com 28 ainda tentando me entender É que eu sou meio bipolar Não sou de fazer pose Gosto de carro baixo E som espancando no doze Eu vou fazer tremer a rua E o asfalto da lua Se a terra tá em guerra Que a festa continue Eu vou fazer festa na lua Aqui não vai ter tarde Se eles fazem guerra A gente faz amor na nave Eu vou fazer tremer a rua E o asfalto da lua Se a terra tá em guerra Que a festa continue Eu vou fazer festa na lua Aqui não vai ter tarde Se eles fazem guerra A gente faz amor E a gente faz amor na nave E a gente faz amor na nave A gente faz amor na nave E a gente faz amor na nave E a gente faz amor na nave Foi pisando na lua Todo mundo já conheceu a mulher E se não conheceu ainda vai conhecer Uma mulher que é regada a força Já superou decepções, traições E se mantém de pé a cada dia O feio não é chorar O feio é tomar banho de lágrimas E não se enxugar com a toalha Duma nova caminhada E a mulher tem esse poder Cada dia ela se enxuga Com a nova caminhada Hoje ela já chorou Hoje ela já sorriu Gritou tão alto no seu quarto Que até o anjo da guarda ouviu Falou do amor com dor Se será que hoje tá no quarto E na bagunça dela Sorriu Da bagunça dela Gritou tão alto no seu quarto Que até o anjo da guarda ouviu Sorriu Da bagunça dela Gritou tão alto no seu quarto Que até o anjo da guarda ouviu Com esse sorriso que expulsa a fraqueza E com uma força de mulher Que não se bota em mesa Já vi ela chorar por quatro noites seguidas Já vi cicatrizar todas as suas feridas Curte a praia Curte a vida e as bênçãos de Deus Se seu ex foi uma paia O azar é de quem te perdeu É que o santo dela é forte Bater de frente a queda é certa Bonita pra caralho Cheirosa Discreta Como é que esse espelho não se apaixona Quando te vê sair do banho toda molhadona E quem diria eu sendo ele por um dia Você se arrumando na minha frente é covardia Eu peso na parede te olhando Loco de ciúmes Bolado com força Eu fico aqui parado e vou rezando Tomara que ela leve esse espelho na bolsa Quando ela já sorriu Gritou tão alto no seu quarto Que até o anjo da guarda ouviu Falou do amor com dor Sincera Perdida no quarto e na bagunça dela Quando acordou viu tanta coisa bagunçada Olhou do teto triste Na bagunça dela Gritou tão alto no seu quarto Que até o anjo da guarda ouviu Eu Eu sou um moleque cheio de sonho Eu sonhava em ter aqueles carrinhos que eu vi na televisão Aí juntei com mais quatro amigos meus da quebrada E construímos um carrinho de Rallyman Eu sou uma fava do sonho Porque eu sei que a fome e a sede doem Aí eu intitulei essa música como super-herói Entende aí Acordo que eu já tô passando aí Escrevi um sonho e você tem que ouvir Você pode achar que é viagem Eu te explico isso tudo mais tarde Me senti o dono da cidade Percebi que isso tudo é tão pouco Muito mesmo é amar de verdade Quem não ama só vive de troco Quem me dera eu poder voar Eu juro que eu levava você Quem me dera eu poder voar Que nem os heróis da TV Sonhei essa noite acordado no quarto Trancada era tipo uma da manhã Você não me aquecia Mas eu te sentia Como se fosse um cobertor de lã Então cê me dava uma capa Falava que eu podia voar Eu sozinho no céu não sou nada Eu só vou se eu puder te levar Por cima do mar Vamos pra África Acabar com a fome na mágica A gente passei em Israel Transformamos armas em papel Papai do céu que me ilumina Vou pra guerra só com essa menina Que ela disse que eu dei a rotina E eu piro nessa adrenalina Quem me dera eu poder voar Eu juro que eu levava você Quem me dera eu poder voar Que nem os heróis da TV Quem me dera eu poder voar Eu juro que eu levava você Quem me dera eu poder voar 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 Eu juro que eu levava você Quem me dera eu poder voar Quem me dera eu poder voar Já pensou se eu tivesse parado Desistido no meio do caminho Quando a chuva escorria na telha A mesa mais farta era a do vizinho Quantas vezes me senti sozinho Incapaz de olhar pro esquerdo Mas capaz de exercer minha fé Expressar minha dor chorando de joelho Lembrou do sonho, das áudio Da fumaceira, no breu Da plebosave, dos opalhas Queima de pneu Vi quatro amigo meu E por crime de otário E cinco pretos na favela Virar empresário Tanto faz, minha mãe já chorou Os sorrisos dela tão lindo É que hoje eu posso te dar Um abraço mais puro, um carro vestido E se fosse por quem já falou Que o moleque não ia durar Quem trocou o revólver no amor Quis cantar rap, não quis estudar Agora chopinada e rebaixada O gesto no engate da danada Daqui pra Riviera é quase nada Descendo a baixada Sente acelerada Respeita caralho Um dia eu vi Estrela cadente Fiz um pedido E eu fui atendido Era só um menino Brincando com os amigos Fiz essa aqui Pra relembrar daqueles que estavam comigo Dividindo um sorriso Tudo que eu acredito Não demora, eu conquisto Uh, 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 uh Uh, uh, uh Nas sacadas modelo tomando sol Copo de 4-3 junto com a perol As correntes brilhando tipo farol Tipo jogador caro de futebol Quanto vale o poder do Miguel? No ouvido de uma mulher Eu falei bem no cantinho dela Fala baixinho que nós é favela Adoro champ 9 de baixada O jet não engajada nada Daqui pra Riviera é quase nada Descendo a baixada, sente acelerada Respeita caralho Um dia eu vi Estrela Cadejo E fiz um pedido E eu fui atendido Era só um mundo Brincando com os amigos Fiz essa aqui Pra relembrar daqueles que estavam comigo Dividindo um sorriso Tudo que eu acredito Não demora, eu conquisto E eu fui atendido um sorriso 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 Obrigado.